Olha gente, eleições chegando, começaram os debates, o que me chama atenção, sabe o que é? Em meio aos escândalos, denúncias, políticos presos, tá sim de gente querendo uma boquinha na política, olha só. Mais de 500 mil pessoas se inscreveram no Tribunal Superior Eleitoral para participar das eleições municipais desse ano de 2020, o ano da pandemia. O número é 10% maior do que a eleição passada em 2016. Como estratégia, olha só, pessoal para tentar se eleger, como estratégia para se destacar em meio a tantos candidatos, alguns resolveram adotar nomes de políticos famosos, como do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro. Então, segundo dados do TSE, atualizados até domingo agora, dia 27 de setembro, 76 candidatos a vereador e 2 candidatos a prefeito adotaram o sobrenome Lula, enquanto 82 candidatos a vereador e 2 a prefeito associaram suas candidaturas ao sobrenome Bolsonaro. Quer dizer, na campanha o cara está trocando nome para se eleger, imagina se for eleito.